Meio dia e 38 de volta com o Jornal do Meio Dia para falar que a justiça negou a liminar do consórcio Siga e manteve o processo de licitação do transporte coletivo de Blumenau. O advogado das empresas Glória, Rodovel e Verde Vale diz que vai recorrer da decisão. Os detalhes na reportagem de Danúbia de Souza e Carlos Medeiros. Na sexta-feira da semana passada o consórcio Siga entrou com uma liminar para pedir a suspensão da nova licitação do transporte coletivo de Blumenau. Eles alegam que a prefeitura rompeu o contrato sem dar o direito de defesa às empresas Glória, Rodovel e Verde Vale. Bom, nós pedimos a suspensão do edital porque existem ainda ações tramitando na justiça e questionando o decreto de caducidade lá de 2016. Ou seja, é o processo de caducidade, é um processo viciado, as empresas não tiveram oportunidade de exercer o direito de defesa e portanto esse processo ao nosso juízo ele é nulo. E o pedido de suspensão do edital é justamente para cautelar os interesses da própria população e do erário público. Porque uma nova licitação em sendo concluída e depois essas ações sendo julgadas procedentes, isso vai gerar uma situação de insegurança bastante grande na comunidade. A juíza substituta da primeira vara da fazenda negou eliminar. Portanto, o processo de licitação continua mantido. A abertura dos envelopes vai ser na próxima segunda-feira e a vencedora da licitação deve assumir o transporte coletivo de Blumenau no segundo semestre deste ano. Mas o consórcio Siga diz que vai recorrer da decisão. O consórcio Siga justifica que a defasagem da passagem é que trouxe problemas para as empresas do transporte coletivo. A situação chegou onde chegou exatamente pelo descaso do poder público em colocar uma tarifa adequada que remunerasse o serviço. O presidente do CETERB diz que o rompimento do contrato com o Siga aconteceu dentro da legalidade e que as empresas tiveram direito de defesa. Porque teve um processo administrativo amplamente divulgado na imprensa. O consórcio e as empresas foram notificadas na época para apresentar suas defesas. Apresentaram razões por escrito, certo? E essas razões por escrito foram suficientes para dar o embasamento para a comissão que julgou o processo administrativo. Mas eles alegam que tinha essa defasagem na tarifa do ônibus, né? Vocês sabiam dessa defasagem? Na realidade, os custos foram fixados quando o contrato foi assinado lá em 2007. Então as empresas sabiam quais eram as obrigações que elas tinham que assumir, o consórcio tinha conhecimento. Algumas empresas já demonstraram interesse em assumir o transporte coletivo de Blumenau. Entre elas, a própria Piracicabana, que já atua de forma emergencial. A empresa que fez esses pedidos, esse pedido de esclarecimentos, é a empresa que está atendendo atualmente. Então ela apresentou algumas questões que ela não tinha compreendido muito bem no edital e a gente apresentou os esclarecimentos que foram solicitados. O que vai mudar efetivamente a partir do momento que essa nova empresa assumiu? Um padrão de qualidade muito mais alto no que diz respeito à frota, Diversas exigências de controle, de qualidade e de cumprimento de horários vão ser implementadas. A qualidade do serviço, de um modo geral, vai melhorar. A qualidade do serviço, de um modo geral, vai melhorar.